Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá você que está aí assistindo a gente. Estamos de volta para mais um vídeo. Essa semana foi meio corrida, a gente passou menos, mas hoje é sabadão, é dia de vídeo novo aqui no canal. E hoje eu vou falar para você sobre inseticida de fumo. Até onde é bom, até onde faz bem e até onde faz mal. Quais são os cuidados? Tudo isso você vai aprender no nosso vídeo de hoje. Então, não pule partes, não vá direto para o final, assista todo o vídeo para você saber de forma completa o que é bom, o que não é, o que é mito, o que é verdade na inseticida feita com fumo. E olha só, antes de continuar, deixa eu pedir para você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e assim todas as vezes que eu posto vídeo novo, você será avisado. Aproveite para deixar o seu joinha, porque isso faz este vídeo chegar a outras pessoas que precisam assistir um conteúdo como esse. E também, deixa o seu comentário, gostou do vídeo, já sabia, já usava, vai usar ou acha que não dá certo, deixa tudo isso abaixo do vídeo, porque isso nos ajuda a continuar fazendo vídeos que ajudam você. E lembrando que toda quinta-feira, às 19h, horário de Brasília, nós teremos a live aqui no canal. Então, toda quinta-feira tem compromisso, tem live aqui no canal para a gente tirar dúvidas, para a gente falar mais sobre rosas do deserto e ajudar você a cultivar as suas rosas do deserto. Para a gente fazer o nosso inseticida de fumo, na verdade é um inseticida à base de nicotina, do extrato de nicotina. Nós vamos precisar de uma garrafa PET, eu vou usar essa aqui de refrigerante, nós vamos precisar de álcool, o mais alto que você conseguir. Se conseguir esse de 92%, esse é o melhor. E você vai precisar também de fumo. Você pode adquirir dois pacotinhos desse fumo comum que você encontra no mercado, que já está cortadinho, já é bem mais fácil de usar. Agora, antes de fazer, antes de mostrar para você como fazer, a passarinhada está cantando aí, você está ouvindo, deixa eu falar para você sobre algumas curiosidades a respeito desse inseticida de fumo. Como eu já falei em outros vídeos, meu pai sempre trabalhou com lavoura, há muitos anos, quando lavoura ainda era manual, e se fazia de forma manual. E sempre utilizou-se desses inseticidas fabricados em casa, sempre usou dos adubos produzidos de forma natural e orgânica. E o inseticida de fumo é o inseticida dos mais usados, era pelo menos naquela época atualmente, entrou muito em desuso. Porque o extrato de nicotina, que é o princípio ativo que nós vamos extrair desse fumo aqui, ele é muito perigoso, ele é tóxico e pode fazer mal para você, pode fazer mal para a pessoa que vai manusear esse material. Por isso é necessário tomar bastante cuidado, e é isso que eu quero frisar nesse vídeo. Outros produtos que eram utilizados e sempre foram pelo pessoal da agricultura, era também o inseticida que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, aquele inseticida de mamona, que além de ser inseticida, ele é muito rico em nitrogênio e ajuda muito as suas plantas. Esse inseticida que nós vamos fazer hoje é chamado de inseticida de contato, ou seja, ele precisa atingir o inseto, porque senão não haverá morte. Não é o inseticida que vai proteger, é o inseticida que precisa alcançar os insetos para que eles morram, e também alcançar os que estão nos ovos. Então, quando você passa e é a lagarta e daqui dois, três dias tem ovos ainda eclodindo, você precisa passar um, dois, três dias seguidos para que eles surtam um efeito realmente interessante. E aí eu sempre falo, mas é interessante você usar? Até que ponto é benéfico e até que ponto não é? Isso você vai decidir aí com as suas plantas, com as suas rosas do deserto, se é interessante ou não. O aviso que eu quero deixar mais claramente para você é que isso aqui, o extrato da nicotina, ele não é só tóxico e não só faz mal como a nicotina fumada, porque a nicotina fumada, ela está em pequenas porções desse fumo que a pessoa faz o cigarro. E esse produto que nós vamos fazer, ele vai tirar todo o extrato da nicotina presente nesse fumo todo e concentrar ele naquela água que nós vamos utilizar. Então, será um produto muito mais forte, um produto muito mais incorporado, um produto muito mais robusto. Por isso, é necessário tomar cuidado. Se você procurar na internet, você vai encontrar muitos casos, muitos registros de casos de pessoas que se intoxicaram com esse inseticida feito à base de fumo, que é o inseticida de extrato de nicotina. Então, existem muitos casos de intoxicação e esse é um dos motivos que a gente aqui não usa. Mas como tem muita gente perguntando, muita gente querendo saber, nós vamos compartilhar hoje essa ideia e vamos ensinar também como você deve utilizar esse produto e quais os cuidados que você deve ter. Primeiro, é muito importante você saber que o inseticida que nós vamos fazer também, chamado de cauda de fumo, mancha. Então, se você borrifar nas plantas, ele vai manchar aí o pano, a sua mão, a parede, se estiver perto de uma parede. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Vamos lá então para a nossa receita. Olha só. Os dois pacotinhos de fumo, eu vou colocá-los aqui dentro da garrafa. Para começar, essa garrafa aqui não é a ideal, porque ela tem a boca um pouco apertada, então não vai ser fácil colocar aqui. Vai ser uma tarefa um pouco comprida e por esse motivo, eu vou acelerar o vídeo para a gente ganhar um tempo, tá bom? Agora que nós já colocamos esse fumo aqui dentro, já viu que a quantidade parece que ele cresce, quanto mais você mexe, mais ele continua crescendo. Nós vamos acrescentar aqui 900 ml de água. Essa água que eu estou acrescentando, ela já está quente, ela não está fervendo, gente. É uma água morna, um pouco acima de morna, está bem quentinha. Isso aqui potencializa que seja mais rápido o processo de retirada desses princípios ativos que pertencem, que estão no fumo e agora com essa água, ela estando morna, ela estando um pouquinho quente e potencializa, acelera. Então vai ser mais rápido, não vai ser tão demorado como se faz apenas com água fria. Nos treinamentos da Embrapa, você vai aprender que apenas este material aqui já seria suficiente. Basta agora chacoalhar e guardar em um local escuro pelo período de dois ou três dias que vai acontecer o processo. Esse princípio ativo, esse extrato da nicotina que está no fumo vai sair e vai vir fazer parte da água. Só que nós podemos, então só isso aqui, pelo treinamento da Embrapa, já é suficiente para ter um inseticida de boa qualidade. E é isso, dessa forma, que meu pai usava lá nos anos 70, nos anos 80. Só que a gente pode deixar isso aqui um pouco mais forte. E o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, então, 100 ml de álcool, o álcool de preferência, o álcool que está acima de 70, que seja 70% o volume dele, ou seja, esse 100 ml de álcool que eu vou pôr aqui é de álcool 92. Então, olha só, ele vai ajudar a potencializar esse produto, vai deixar ele mais forte, vai deixar ele mais concentrado e ele terá um efeito maior ainda. Só que esse produto, o álcool e a água, você vai passar ele na planta e muito pouco tempo depois ele já terá parte evaporado e parte já terá também desaparecido. vai ser limpo até pelo vento mesmo. O que a gente faz para mudar essa história? A gente acrescenta um pouquinho de sabão. Esse detergente aqui de coco pode ser de qualquer marca, estou usando essa marca aqui, pode ser de qualquer marca. Ele vai funcionar como um fixador, um fixante que vai fixar esse produto. Eu coloco aqui meio a olho, mas o interessante é você colocar pelo menos umas duas colheres desse detergente para ele surtir, para ele causar um efeito bom nesse inseticida que nós vamos fazer. Você mistura mais uma vez, e quando você mistura ele, você volta na garrafa e percebe que ela endureceu, ou seja, ela já começa um processo de fermentação. Então você abre, aperta um pouquinho e aí você tampa deixando a garrafa assim, um pouquinho amassada. Por quê? Porque quando entrar em processo de fermentação, começar a crescer, aumentar o gás aqui dentro, a sua garrafa não vai explodir, mas ela vai voltar ao tamanho normal. Então, esse produto agora a gente vai guardar dentro de um armário e deixar ele guardado por pelo menos dois ou três dias. Depois disso, é só a gente tirar, eu não vou fazer essa parte para você ver, mas é só a gente tirar e coar. Qual a dica que eu dou para você? Tudo que você for coar para passar, para usar no borrifador, você não coa com peneira, você coa com um pedaço de pano. Por quê? Porque na peneira passa pequenos resíduos, pequenos fragmentos que estão aqui dentro e isso vai entupir o seu borrifador. Quando você utiliza o pano para coar, você está mais que coando, você está quase que filtrando e assim não passa nenhum resíduo, nenhum fragmento, passa apenas o líquido e isso não vai causar ou ocasionar nenhum problema ao seu borrifador. Fica muito mais prático e mais fácil. Agora falando da qualidade, ele é muito bom, só que seria mais barato e mais prático e menos nocivo você usar um inseticida daqueles que você compra no mercado. Quando você for comprar um inseticida, eu não vou mostrar aqui para não dizer que eu estou fazendo propaganda de marca, mas esses inseticidas, aerosol, que é spray, você lê no rótulo, alguns são escritos à base de água. Use aquele, mas tome muito cuidado porque todo produto, mesmo esse aqui, o de mamona, o de babosa ou inseticida de mercado, se você borrifar na sua planta em horários de sol, vai causar queimaduras nas folhas. O sol depois queima aquele produto sobre a folha e muitas pessoas ficam achando que é ácaro ou que é vírus, mosaico e não é, são queimaduras ocasionadas pelo uso de algum produto que foi borrifado sobre as folhas ou pulverizado. Outro problema que você precisa tomar cuidado são com as flores. Você não borrifa nada nas suas flores porque isso entra entre os botões ou as pétalas e provoca queimadura nas folhas prejudicando assim a floração da sua planta. O inseticida, ele é altamente tóxico, veneno, ele é um veneno mais concentrado do que os inseticidas que você compra no mercado. Então é necessário tomar muito cuidado. Depois que você coar, você pode guardar por até uns dois ou três meses, mas é interessante você colocar um rótulo, a Embrapa inclusive, nos seus treinamentos e no material de treinamento, nas suas produções textuais, nos livros da Embrapa, a sugestão é que você coloque um papel e escreva veneno para ninguém ter problema com isso. Porque existem muitos casos, como eu já disse, vou repetir aqui, de pessoas no Brasil que foram intoxicadas por esse extrato de nicotina. Quando estiver pronto, quando estiver coado, você vai pegar um copo, 100 ml, eu tenho esse copo de medida aqui que a gente usa aqui no jardim, 100 ml, e vai diluir em um litro de água. Então você dilui 100 ml dessa medida em um litro de água e pode borrifar nas suas plantas. lembrando que se você vai usar para algum inseto que bota ovos, que põe seus ovos na planta, use três dias seguidos, porque nesse período alguns insetos que estão nos ovos podem nascer e já vão nascer tendo aí o veneno sobre eles. Então, ele é de contato, se você passa lá e a barata passar andando, não vai matar, só vai matar se você borrifar na barata, se você borrifar no pulgão, se você borrifar no inseto que você deseja eliminar. Se o inseto passar na planta depois que secou, não vai causar efeito nenhum e é por isso que é interessante você borrifar três dias seguidos. A minha dica para você é que não vale a pena fazer esse inseticida natural aqui. É melhor você fazer o de mamona que provoca resultados melhores além de oferecer uma grande quantidade de nitrogênio para a planta. Agora, se você quer ser mais prático, vale a pena você ir no mercado e adquirir um inseticida a base de água que vai custar em torno de 10 a 15 reais mas vai te dar um resultado muito melhor que esse aqui. Antes de terminar o vídeo deixa só eu pedir desculpa pessoal não estou conseguindo responder agora no finalzinho de ano todos os comentários como a gente vinha fazendo antes. Isso porque a nossa carga horária aumentou para o encerramento de ano letivo, nós temos outros compromissos como é o mestrado e precisamos encerrar a disciplina ainda em tempo com data marcada e tudo isso está nos impedindo de fazer de responder esses comentários como a gente respondia muito rapidamente. Então, se você fizer o seu comentário eu vou responder talvez não hoje não amanhã demore um pouquinho mas eu vou responder. Tá bom? Um grande abraço foi um grande prazer passar para mais um vídeo e se Deus quiser quinta-feira nós teremos live tira dúvida às 19 horas horário de Brasília aqui no canal e vídeo duas vezes na semana. Um abraço e até lá.